Foda-se você, que eu sou agora de um novo time também, um time de um cara muito alegre Um cara muito feliz, feliz mesmo Poxa, nem voltou pra chamar o Caneda né mano Puta que pariu velho O cara tá esperando aí a gente mano Vou fingir que o Ward é o Caneda Galera aí o Caneda na sala, o Ward ali O Caneda pode narrar fingindo que tá sabendo o que tá acontecendo Ali é o Caneda respondendo, é o TDE Ih Caneda, é refém com N Caneda? Porra Além de não gostar de aranha, você não gosta de páscoa também né Eu achei Pô, vamos colocar um carrinho em cima do outro, fica parado, fica parado Pera aí, me corta na parede Ai que burro Mentira, ninguém foi tão engraçado Ai que burro mano Eu tô... eu tô... eu tô espontando em liga sem parar aqui, ganhando ponto velho Container biológico localizado, prosseguir até sua localização É um pequeno Eu vou acertar a câmera do outro lado na pistola, viado Tá mais ou menos aqui ó, tá mais ou menos aqui ó Tá mais ou menos aqui ó Sua droga! Ai 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 Eu mori desse cara também Alcaninha dele ta falando só pelo jogo Nossa moleque, se liga nessa aqui o cão, moleque! Que isso? Que isso, tio? Eu dei a facada ali, a hora que eu dei uma facada na janela pra estourar, achei um cara no fim dela. Aí, ao invés de pegar na janela, pegou no cara. Ah, a famosa raba virada pra... ...propósimos, né, amigo? Caralho, tio. E aí, man, e aí, man... ...montar barricadas na sala pra proteger o container biológico. E aí, man... Esse clipe é mó pesado, né? Eu nunca carreguei ele. É, eu ia fazer essa piadinha até 80 dias. Ah, eu vi essa verde loja, viu? Nossa, agora que eu entendi. Eu demorei um pouco pra processar a piada. É que pra você pesado significa uma coisa só, né, mano? É, meu corpo. É, meu corpo é mortalecida! É, meu corpo é armado, ok? Oxi, minha xin tá bugadona. Tentei abrir um jogo aqui e dizer que o jogo tá aberto. Caneda, você tá aqui, Caneda? Você chama o Orange. Tá. Tá, tá aqui, hein? Tá na nossa partida aqui. O jogo não tá aberto. Tá sim, Caneda? A gente tá tratando o cara como se fosse você, velho. É, né? Ó uma aranha, Ward. Ó uma aranha ali, Ward. Ah, ele tá com a mãozinha pensando, aaaaaaah. Ai, 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 caralho, uma aranha, mano. Porra, é um assassino, velho. Vocês sabem que eu não gosto dessas coisas. Tá merda. Vem por baixo, vem por baixo aqui, ó, galera. Por baixo. Ali do lado ali, ó, Ward. Caralho. Olha que pariu, quase morri. Quase morri, quase morri. Manda aí, manda foda-se. Manda foda-se, manda foda-se aí deles no chat. Vai só mandando foda-se. Foda-se. Calma aí. Foda-se. Oi. Eu sou o atalho. Aí, é de você, Marginal. Na janela, hein, mano. Tô lá no outro prédio, sou muito burro, tio, na moral. Vou pegar uns caras de costas, show. Você entrou numa zona inimiga controlada. Sai agora mesmo. Eles te superam. Os inimigos estão protegendo o container biológico. Corra, cuzão. Corra, cuzão. Corra, cuzão. Resta um inimigo. Evite que os inimigos protejam o container. De nada. Grosso. Nois, poti. Tô avistado. Solinha, pati. Solinha, pati. Solinha. Solinha. Ele tá na janela fora da outra sala ali. Ali, ó. É. Dá pra ruxar, hein, pati. Dá pra ruxar, hein. Onde ele tá? Marca ele aí, Marginal. Não, não, não sei. Eu só quero ver o circo pegar fogo, meu. Onde detectar se continuar nessa zona. Muito lixo, né, tio? Ah, morri. Puta. Foi quase, hein. Ah, caralho, velho. Acertei algum tiro nele, não, né? Acertou, acertou. Ah, deleitei só pegou... Olha só que eu quero. Olha só que eu quero. O cara tá achando que é o Mario pulando, olha lá. O roxo do coelhinho é esse aí. O roxo do coelhinho. Ai, caralho, velho. Não vale nada, né, mano? Nem o jogo eles respeitam. Ai, meu Deus do céu. Esse patelfo não vale nada, né, patelfo? Me respeita. Não vale nada. E a Mishin tá bugadona. Tua cara tá bugado, Caneda. Não aguento mais você, mano. Ah, mentira, Caneda. Mentira, Caneda. Ah, eu achei que era a verdade. Fiquei com medo. Eu não ia ficar bugado. E olhando o espelho, velho. O Driz me assustou, mano. O Driz me assustou. Ah, esse Driz, ele mente tanto, viu? Falando a verdade. Ele mente, né, velho? Ele engana, engana a gente. Enganador esse rapaz aí. Tá bom. Gente. É um larápio. O Driz é um larápio. É um larápio. Nossa, vocês viram essa foto aqui do Pitã? Nossa. Olha essa foto. A galera da live aí tá curiosa, show. Porque o... O Taredes tá compartilhando uma foto do Pitã aí. O cara é muito esperto, mano. O cara travou uma porta aqui, ó. Travou um buraco aqui pra não dar pra passar com o Hulk. Filha da puta. Caralho, genial, hein, velho. Que foda. Ninguém conseguiu marcar essa porra, né? É aqui, galera? A cara do Pitã. Vai se fuder hoje, hein, velho. Caralho, esse chimpão no cu, velho. Caralho, mano. Não faço ideia de onde tá, gente. O que você não sabe onde tá? É no penalti, mandaram esse prédio ali. Ensinar que você tá mesmo. Esse aí, ó. Caralho, cara. Caralho de demolição pronta. Preparar! Caralho de demolição pronta. Dois deles, tem um pezinho ali, ó. Pézinho aqui, ó. Tem alguém aqui, tem MP aí, mano? Não. Não. Drone ativado. Ah, não deu, velho. Tentei que tá ir atirando, não deu, não. Deixa eu ver aqui o canário. Puta, minha é foda, cara. Marginal, não vai pra aí, não. Tem dois caras mirados aí, se não me engano. Vem, então, mas não tem pra onde ir, tipo... Eu não consigo usar a minha... Termite que tá com choque, a parola. Então, joga o carinho aí. Vai pela janela, Marginal. É, ok. Vai trocar ainda, se você ia pela janela, mano. Não vai todo mundo por dentro aí, não. É, dá pra você estourar aí, ó. Estourar bem o cantinho, a da esquerda, da esquerda. Aí, ó. Caralho! O cara derrubou é dog, tá aí, mano. Outra na direita, outra na direita. É na salinha. Olha, ó. Caralho, moleque! Vai, ó. Vai, ó. Seu marginal. Caralho, eu tava seguindo. Eu fui para o penúltimo fazer essa rodada. O marginal, mano. O marginal foi pra primeiro, em uma rodada. Caralho! Não, em vez de se achar, né. Falar caralho, mano. Eu sou bom. Não, caguei. 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 Caguei mesmo. Caguei gostoso. Caguei. Caguei.